Signo de Aries, oiê! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruno, pra quem não me conhece, e sejam bem-vindos ao meu canal, o Ateliê da Magia Natural. Gente, muito prazer hoje de estar aqui com vocês, eu estou muito feliz, tá? Eu digo com vocês, arianos e arianas, todos os signos, todas as pessoas que nesse vídeo aqui vai se conectar, vai entrar, que entrarem aqui no meu canal, porque está sendo, a partir de hoje, uma nova jornada na minha vida, que é estar podendo trazer as leituras mágicas, espirituais, atemporais, intuitivas, atemporais, de uma forma mágica, de uma forma que tem que ser passada, né, gente? Uma forma minha, né? Que eu acho que cada tarólogo, oraculista, tem a sua forma, e é isso que importa, a gente saber passar orientação, saber aí deixar o coração das pessoas aliviado, e a gente trilhar essa nossa jornada linda, né? Mas vamos lá, arianos, pra você que caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, já não esquece de deixar aqui o seu like, de deixar o seu comentário, e também de se inscrever no canal, porque agora, mais do que nunca, eu vou precisar da colaboração e da ajuda de vocês também, e do entretenimento, né, da interação, pra eu poder continuar trazendo todos os dias as leituras aí pra vocês, tá bom? Então vamos lá, gente, não repara, tá? Eu estou sem microfone, tá carregando, tudo bem simples, bem natural, tá? Pra vocês, ajeitei aqui as luzes da minha maneira, tô me acostumando com o cenário novo. Então vamos lá, gente, arianos e arianas, preparados para a leitura mágica do dia de hoje? Então vamos lá, ó, vou começar com vocês, com esse oráculo aqui, tá? Que ele é muito lindo, ele fala bastante, principalmente comigo, eu tiro todos os dias uma mensagem dele pra mim pela manhã, tá? Então eu vou pedir pra vocês, arianos e arianas, que tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, ou pra vocês, né, que não é do signo de Ares, mas conhece alguém, tem algum crush, um marido, esposa, algum familiar, e quer receber aí uma mensagem, uma orientação do universo, e por mim, chega mais. Gente, ó, virou aqui uma carta, eu vou aceitar, tá? Que é essa daqui. Vamos ver qual símbolo mágico de poder arianos e arianas que saiu pra vocês. É o feixe de trigo. Deixa eu colocar assim, que é melhor. Feixe de trigo. Você pode colher os frutos do seu esforço, quebrando a escassez. Basta reconhecer com gratidão tudo ao seu redor. Supere a ideia de que a vida é uma luta constante. E a escassez, sua companheira. Enfrente ventos e tempestades. Mas acredite nas oportunidades e na capacidade de florescer e prosperar. Celebre a colheita dos seus esforços. A abundância sempre estará pronta para se manifestar. Gente, que lindo! A abundância sempre estará pronta para se manifestar. Inclusive, se você, Ariane e Ariana, puder, já escreva aqui nos comentários, porque quem escreve tem poder. Olha o poder da escrita. A abundância sempre estará pronta para se manifestar. A abundância sempre estará pronta para se manifestar. Se manifestar na sua vida. Então, Ariane e Ariana, tire essa ideia, né? Supere essa ideia que você vem lutando muito, que você tá cansado, sabe? Que você tá num momento de escassez. Não só financeiramente, materialmente, mas às vezes a gente passa por escassez interna. Escassez de sentimentos, de sensações, de pessoas, de amigos, sabe? Enfim, libera isso, né? E coloca aí que a sua companheira principal é a sua fé. É a sua capacidade de florescer e prosperar. Adorei a mensagem. Para quem gostou e quiser, depois eu vou deixar aqui arquivado, tá? Então, vamos lá, gente. Adorei. Então, símbolo de poder, feixe de trigo. Arianos e arianas. Símbolo de prosperidade, né? Promove ideias, criatividade, abundância. Eu super adoro, né? Vou tirar algumas cartinhas do tarot pra vocês, tá? Então, vamos lá. Respirem fundo. Se conectem aqui comigo. Já adorei o primeiro conselho. Vamos ver o que o tarot vai trazer. Gente, é uma leitura atemporal, tá? O que cair aqui na mesa. Eu vou aceitar. E eu estarei sendo aí uma ferramenta de luz pela espiritualidade pra trazer o melhor conselho. Então, vamos lá. Arianos e arianas preparados. Por gentileza, tarot. Espiritualidade. O que os arianos, as arianas, precisam saber. Precisam ser aconselhados, direcionados. E já caiu aqui. Gente. Vocês não vão nem acreditar. Essa cartinha, esse conselho, não veio falando da escassez? Cinco de espadas. Olha isso, gente. A espiritualidade aqui, ó. Pedindo pra vocês acordem. Sai dessa escassez. Chega. Aqui, ó. Tem pessoas, tem arianas e arianas que eu estou falando como eu fui intuído. Não é nem momento de escassez financeiramente, materialmente. Porque isso sempre acontece, né? Faz parte da vida. A gente passar por certos momentos de escassez que a gente consegue se recuperar rapidamente, trabalhando, enfim. Mas essa escassez aqui, ó. É uma escassez, gente, de pensamento, de pessoas. Aqui é vocês se sentindo aprisionados. Ou alguém, uma pessoa, alguma situação. Libere isso. Libere. Porque, ó. A roda da fortuna. Coisas boas vão acontecer quando vocês liberarem esse sentimento. Esse sentimento de escassez, sabe? De sentimento de abandono. Enfim. Olha que coisa linda. A roda da fortuna. E, gente, olha essa roda aqui. Olha essa carta. Que perfeita. Deixa eu tirar aqui a minha mão. Aqui vem falando que você liberando, né? Todas as coisas do seu passado. Todas as coisas que estão aí na sua mente, no seu coração. Que não tem que estar. Você vai conseguir prosperar. Voltar a florescer. Olha isso, gente. Voltar a ter conexões, né? Com as pessoas. Enfim. Com o universo. Gente. Libera aí esse sentimento. O que mais, tarô? Ó. Caiu aqui. Oito de paus. Vocês sabem como liberar esse sentimento. Essa angústia. Pra vocês, ó. Fazer essa roda girar aí. Fazer essa etapa da vida de vocês. De escassez aí, literalmente, e ir embora. Poder está na mão de vocês, arianos e arianas. Dez de pentáculos. Tá chegando. Tá chegando o fim. O fim dessa escassez. Gente, como a espiritualidade é linda. Olha isso. Dez de pentáculos. A carta, literalmente, do fim de toda a escassez. Muitos aqui podem ser materiais também, tá? Escassez material. Sentir aqui agora. Por isso que eu estou falando, tá? Pra ter caído o dez de pentáculos. E aqui está falando. Você vai voltar a prosperar. Você vai voltar a ter abundância. A ter dinheiro pra poder se manter, se realizar, conquistar. E também ajudar o próximo. Ajudar a sua família. Olha isso daqui, gente. Que carta linda. Só que pra isso acontecer, vocês precisam sair desse sentimento aqui, ó. Desse cinco de espada. Sai dessa coisa que vocês colocaram aí na cabeça, no coração, no sentimento. Tá? De não merecimento. Mais um conselho, por favor, tarô. Mais um conselho. Gente, caiu. Eu vou aceitar. Caíram três cartinhas. Ó. Nove de espadas. Muitos de vocês tentando sair, literalmente, dessa situação. Mais vocês não estão conseguindo. Não estão vendo saída. Como se vocês estivessem aí mergulhados em emoções passadas, sabe? E isso tá aí prejudicando muito vocês, tá? Muitas pessoas aqui, ó. Até tô sentindo com... Como que eu posso falar, gente? Pra ser mais, assim, mais tranquilo. Com aquele sentimento de... De transe, sabe? Sem saber o que fazer da vida. Olha isso daqui. Olha bem essa carta. Então, gente. Vamos sair dessa energia, tá bom? Ó. Tem a força. A carta da força. Aqui vocês vão conseguir, literalmente, sair desse momento. Porém, aqui, ó. Vocês têm que usar a força interna, tá? Usar de tudo que vocês têm de bom dentro de vocês. Pra conseguir domar aí essa situação. Domar aí esse urso feroz, né? Domar aí esse sentimento que vocês estão sentindo aí nesse exato momento. Sete de paus. Aqui, galera, ó. Porque vocês têm opções pra isso. Vocês sabem o caminho. O caminho é que não falta, tá? E, ó, ariano e ariana que estão assistindo agora esse vídeo. O poder está com vocês. Olha isso daqui. O fogo. O sete e o oito de paus. Vocês sabem o que fazer. Vocês sabem o que devem fazer. Então, faça. Vocês mais do que ninguém sabe, né? Fiquei até nervoso, gente. E, ó, a espiritualidade tá pedindo. Mas haja com calma, com cautela. Arianos e arianas. Que eu conheço vocês. E aqui, gente. Ó. O aiz. De paus. Novamente. Fogo, elemento de vocês. O poder está na mão de vocês. Arianos e arianas. Aqui, ó. Vocês vão conseguir recomeçar novamente. A espiritualidade já veio aqui, ó. Já bater no martelo. O poder está na mão de vocês. Então, vamos em frente. É isso aí. Vou tirar o último conselho, gente. Aqui pra vocês. Tá? Esse aqui. Que eu vou utilizar com vocês. É o... O oráculo. Mágico. Vamos de... De último conselho agora, Ariano e Ariana. O que a espiritualidade tem pra... Pra dizer. Ok? Agora até emocionado com essa leitura. Primeira também, né? Gente, do canal. Relevem. Primeira da nova jornada. Então, vocês vão me dar sorte. Arianos e arianas, ó. Novos começos. Novos inícios. Eu não sou ariano. Mas... Estou com vocês. Por gentileza, espiritualidade. Último conselho. Para o signo de Ares. Último conselho para o signo de Ares. Quis cair, eu vou aceitar. Flor. Seja honesto. Seja honesta. Consigo mesma. Gente, olha isso daqui. Vocês precisam... Saber o que vocês... Realmente... Vocês sabem o que vocês precisam fazer. Vocês precisam ser honestos com vocês. Não adianta tampar o sol com a paneira. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ela tá ali tapando a boquinha com a flor. Mas não adianta. Aqui você precisa, né? Se abrir, ariano. Aqui você precisa falar. Movimentar todo esse fogo que tá em você. Tomar iniciativa. Então, gente... Seja honesta. Seja honesto consigo mesma. Tá bom? Recadinho dado. Eu espero que vocês tenham gostado desse... Conselho mágico dessa leitura. Fiquem um pouquinho nervoso. Mas faz parte. Acontece. Amanhã tem mais conselho. Então, já me segue aqui pra mais conteúdo como esse. Não esquece de deixar o like. Não esquece de deixar um comentário aqui pra mim. Tá bom? Possa ser que nada disso que eu falei... Não venha ressoar, galera. Mas eu tenho certeza que... Alguma coisinha ou outra... Aí vai ficar no seu coração. Tá bom? Então... Um beijo mágico. Gratidão. Por ter passado por aqui. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.